Olá pessoal, passando aqui, tô meio sumida aqui do canal pra falar a verdade, mas passando aqui somente pra dar um recado que hoje, quinta-feira, dia 16, começa o curso, o meu curso que eu tinha comentado com vocês de tranças, hoje dá um a cinco. Aí provavelmente de sábado ou domingo eu vou fazer um vídeo falando o que eu tô achando das primeiras aulas do curso, dando um parecer pra vocês de como é que tá sendo, o que eu tô achando, tá bom? Hoje mesmo eu vou gravar um vídeo pra vocês montando alguns kits, que eu resolvi sim montar de última hora mesmo, que os meus kits prontos aqui já tá praticamente acabando, tem dois creme com sabonete e dois infantis, e eu tô praticamente zerada de kits aqui, eu vou montar alguns pra deixar mesmo. Se algum cliente procurar, e no mais é isso pessoal, passando somente pra avisar que essa semana provavelmente vai ter vídeos com mais frequência, frequência né, perdão, tô meio sumida aqui de vídeos, tô meio sem criatividade, mas no mais é isso pessoal, beijos, um abraço e até a próxima.